A cooperativa é um que quer ser, além de... Oferecendo, não, não é oferecendo, porque você falou que ele não oferece nada. Melhor falar planetário doutor Odorico Menin Filho? O planetário doutor Odorico Nilo Menin Filho? É muito cedo, para a firma... É sacanagem, é sacanagem. A qualquer momento eu posso esferrar. Um abraço! Um abraço! Mas eu não vou falar assim amanhã estaria em São Paulo? Não, professora A polícia chegou depois de 20 minutos Aí eu encontrei um Virou um tendel lá? Como é? Não pode ter essa quebradinha entre um e outro É como se fosse uma fala só dividida em duas Liga, liga, Breno Oi Oi Oi, tudo bem? Eu sou chico Ah, gostei Amanhã é feriado E amanhã eu estou indo para São Paulo Assim, sim, só Companhia, boa noite para você Uma ótima noite E tem também a Associação do Cristina Dança para quem... Valeu O TP para e eu olho porque eu acho que deu algum problema Um forço de paciência É só? Tá Dá para desligar a luz? Dá Obrigado Obrigado Os jovens da Fundação Mirim Vejando a reportagem de Juliana Chimogui Sim É? Tá suando Aqui e aqui As discussões raciais são sempre importantes para a cultura do país As discussões raciais são sempre importantes para a cultura do país Quem vai agora? Você É eu e você agora Pode amarrar o cabelo? Estamos depois do intervalo Até já Tá linda Tá linda Tá linda Tá linda Eu estava falando Do meu casamento Não acho que eu ia falar assim Eu dei risado Não é casa São em média 280 alunos Que fazem parte Aqui da escola de bordados Onde são ministrados vários cursos Como corte de costura Corte de costura Não É neste ateliê Que as crianças produzem Espera aí Boa tarde, Patrícia A quanto tem Desen... Espera aí, espera aí, espera aí Volta Gosto Ó, olhando ali, tá? Você olha ali Matheus Matheus, você... Às nove da noite Acabou o babaca Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau